Voltando a falar da revista G Magazine, como foi, depois que você tirou foto pra revista, depois que você saiu na revista, o assédio? A invadisão das mulheres na área da revista agora tá crescendo muito. Teve sim, muita mulher que adicionou no Orkut e tal, pra falar sobre a revista, ah, você que é o modelo da revista, não sei o que, mas pela aula dos homossexuais, que adicionam e perguntam, ah, sugerindo trabalho, fazendo pra trabalhar, tirar fotos pra site no exterior, várias outras coisas. Muitas propostas indecentes? Muitas, muitas, muitas. Você pode falar alguma pra gente? Não, é o que eu tinha comentado aqui, tipo, sites, várias pessoas, ah, tirar foto pra sites no exterior, fazer DVD, fazer filme, muito fazer filme, pornô, muita coisa, e nada que me interesse, entendeu? Entendeu? Tanto que agora eu tô com outro convite pra posar pra gente de novo, mas como desejo. Só que eu não aceitei, por causa do meu trabalho agora. São outras coisas que estão totalmente relacionadas a isso. Entendeu? A Gia foi bom, foi uma porta muito grande, que abriu e fechou algumas coisas também. Entendeu? Então foi um trabalho que eu arrependo, ao mesmo tempo que eu não arrependo. Entendeu? Porque veio coisas boas e ao mesmo tempo coisas ruins. Como você disse que você perdeu alguns trabalhos. Qual foi o trabalho que você perdeu por causa de ter aparecido na Gia Magazine? Olha, vários dentro de agência. Abriu outras portas pra catálogo de moda, me deu uma oportunidade de conhecer uma pessoa que me ajuda muito, que é meu assessor de imprensa, Alex Bacala, excelente profissional, que me ajuda muito na minha carreira daqui pra frente como modelo e ator. E que me joga na mídia agora é ele. Tudo sobre o que cuida do meu trabalho é ele. E foi bom. Foi bom que se não tivesse pousado pra Gia, eu não teria conhecido ele. Conhecido ele? Conhecido. Depois que você pousou pra Gia Magazine, você fez muito mais serviços, você passou mais pro lado de modelo? O ator normal, ou se não trabalhar como modelo mesmo. Nessa área de nu, foi só a Gia mesmo. Foi só isso e não tenho mais nada em mente daqui pra frente. Qual é o parâmetro, qual a comparação que você faz entre a Gia Magazine e a Playboy? Olha, como você mesmo disse, pro mundo ser um mundo machista, a Gia Magazine tem uma visibilidade que é uma revista gay. Então o público dela são todos gays. Então não tem uma visibilidade assim pra frente, que dá pra falar assim, num programa, tipo, eu tô atuando numa novela e falo, ah, eu trabalhei e fiz Gia Magazine. Não tem, é cortado. Então agora uma mulher pode falar, eu fiz Playboy e tô atuando. Então pra ela não é uma coisa normal. Mas Gia Magazine não. Não, Gia Magazine não tem esse parâmetro pelo fato do mundo ser machista. Você tem arrependimento por ter participado da Gia Magazine ou não? É, como eu havia te dito, eu tô arrependo, mas ao mesmo tempo não arrependo, pelo fato de ter fechado algumas portas e abrido outras. Mas fechou mais ou abriu mais? Abriu mais. Abriu mais? Abriu. Abriu sim, muito mais. Só que eu perdi alguns trabalhos que eu gostaria de ter feito, que eu não pude ter feito. Como também vários outros, Thelbecker, Bambam, vários outros que também, que desagentes do Rio. Participaram também. Que participaram e também ficam travados. O Thelbecker ficou cinco anos sem trabalhar como modelo, depois que posou pra Gia Magazine. Então, é uma coisa boa no público. Mas no mundo, em geral, não é assim um trabalho bem desado. E assim, você acha que se, por exemplo, se você tivesse uma namorada hoje, o que ela acharia de você ter participado da Gia Magazine? Você acha que ela poderia achar que, pô, ele é gay e tal? Olha, se eu tivesse namorando hoje em dia, eu acho que ela seguiria a minha cabeça. Que tudo é um trabalho. Entendi. Tudo é um trabalho. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também, se ela pensasse, eu não poderia falar nada. Que eu levo como um trabalho. Muitas das pessoas que te conheciam, quando você participou da Gia Magazine, acharam que você era gay ou não? Não, meus amigos de infância, sim. Meus amigos de infância. Pelo fato do público da Gia Magazine ser mais expandido pelo lado homossexual. Então, o povo da minha cidade, muitos amigos infantis de infância. E assim, quando as pessoas perguntavam, falavam, né? Seus amigos acharam essas coisas. O que que você, o que vinha na sua cabeça? O que você pensava? Olha, eu sou tão certo em relação aos meus trabalhos, que eu falo uma coisa. É um trabalho, cara. Pensa o que você quiser. Eu sou certo e decidido que eu faço. Você já ouve, assim, alguma situação que você, por exemplo, estava no shopping, estava em algum lugar, alguma pessoa tinha visto a sua revista e tal e fez alguma piadinha, alguma coisa ou não teve nada disso? Mas é na rua, é na praia, sim. É na praia, embalado também, à noite. Ah, o menino da Gia Magazine, essas coisas. Mas nada discriminando. Sempre me cumprimentando, falando, sou seu fã, não sei o que. Ah, legal. Uma coisa deslegais. Então, nesse aspecto, não vem nada ruim. Uma coisa deslegais mesmo. Qual a mensagem que você deixaria para aquele rapaz hoje que está vendo a sua entrevista, que tem vontade de ser modelo ou ir participar de uma revista tipo Gia Magazine, igual você participou. Quando você acredita em você, as portas se abrem mais e você segura elas, para elas não fecharem. Quando você acredita em si próprio. Agora, quando você não acredita em si, você põe barreiras. Aí, essas barreiras atrapalham você chegar aonde você quer chegar, no seu destino. Então, eu acho que tem que acreditar em si. Quantos anos você tem, que eu não perguntei, Bruno? 21. 21. Sua vida profissional, você estuda, você faz curso, você está estudando, fazendo o quê? Olha, eu terminei meus estudos, comecei a fazer webdesign e parei. Aí, agora, eu pretendo fazer nutrição, que é uma área que me chama bem a atenção. Que é bem diferente do que você faz hoje. Bem diferente do que eu faço. Tipo assim, como uma coisa chama a outra. O modelo e o ator, ele deve levar a carreira de modelo e de ator como sacerdócio. Ele tem que ter um segundo trabalho, uma segunda coisa. Com certeza. E como, nessa área, nessa área de modelo e de ator, de atores, todo mundo tem um nutricionista. Todo mundo tem um nutricionista. Então, uma coisa puxa a outra. Então, eu vou fazer nutrição por esse aspecto. Quando saiu a revista, Bruno, foram muitos autógrafos, muitos comentários das mulheres quando viram suas fotos, fotos muito bonitas. Como foi? Olha, eu fiz noite de autógrafos em alguns lugares do Rio de Janeiro, em alguns pontos. E foi legal. Foi legal as noites de autógrafos. Parado, mas na rua, em balada, no caso, nunca me pediu pra me autografar nada. Mas foi nas noites de autógrafos mesmo, foi um lugar específico pra aquilo. Mas você teve mais comentários. Assim, as mulheres, quais os comentários que as mulheres faziam quando viram suas fotos? Pô, todas as meninas do meu curso gostaram muito. Pelo menos falaram. Tanto que as meninas até, as meninas da barra mesmo, que são atrizes, que viram a revista, entraram no site, porque ficou por seis meses. Não sei se ainda tá. Porque eu fiz um vídeo também pra refragir. Só que agora eu acho que não tá mais no ar. Mas ficou durante seis meses. Então, essas meninas mesmo, elas iam no site pra ver o vídeo e mostrava pras outras. Quando eu fui ver várias meninas, já tinham visto meu vídeo na internet, eu nem sabia. Várias meninas que vivem comigo, que são modelos, que convivem comigo na minha área, que trabalham. Já tinha visto o vídeo e eu não sabia. Muito legal. Muito legal. É a primeira vez que você vem a Friburgo? Essa é a segunda vez que eu venho aqui. Você gostou de vir a Friburgo? Gostei. Muito agradável a cidade. E aqui é mais fresco, né? Rio de Janeiro é muito... Muito quente. Muito quente, pra dormir, pra tudo. É uma loucura. E vocês vão ficar com as imagens da revista G Magazine e com alguns outros trabalhos que ele já fez. Bruno, obrigado pela entrevista. Volte sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 E você me mandou. Você me mandou. Me deixou. Eu disse que você me mandou. Me deixou. Me deixou. Me deixou. Você me mandou. Me deixou.